Salve pessoal, o Slack Jeff, um pouquinho de gripe aqui, a garganta um pouco fodida. Queria falar para vocês sobre o nosso novo curso, o pessoal estava com dúvidas sobre o curso de segurança avançado de smartphones e eu queria então abordar um pouquinho com vocês aqui para tirar as suas dúvidas. Primeiramente pessoal, esse curso ele é ao vivo e fica com as aulas gravadas, então se você não conseguir acompanhar ele ao vivo você pode ver ele gravado aí quando você precisar, então todo mundo que adquirir vai conseguir ver gravadas quando quiser, se não conseguir acompanhar ao vivo. Esse curso também ele vai ser uma única turma, porque além de ser ao vivo ele é um curso tanto quanto complexo, então vai ser somente uma turma e depois não vai ter mais, nunca mais uma turma desse curso aqui e ele não vai ser vendido também em pacote nem a parte. Então a gente vai falar uma série de coisas nesse curso, vai ser um curso bem interessante, ele é voltado para iniciantes que são curiosos, para as pessoas que preocupam com a privacidade, segurança, então a gente vai abordar um monte de coisa, a gente não vai falar só sobre software, software X e Y, por exemplo, o software X faz isso aqui, não, a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar de hardware também, a gente vai fazer desmontagem de hardware, a gente vai fazer modificações físicas aí, básicas no aparelho, então a gente vai remover, por exemplo, peça de microfone, peça de câmera, botar todo esse processo aí, porque é interessante a gente saber o processo. A gente vai falar sobre fazer testes aqui também, em diferentes frequências aqui, 2.4, 5.0 GHz, entre outras frequências, a gente vai também aprender a fazer uma 4day bag caseira aí, para ver o funcionamento e se funciona, e uma série de outras coisas, triangulação também, todas as triangulações que existem aí, e o funcionamento das triangulações, as ameaças, vamos também aprender a fazer uma instalação do Custom Room, também de uma GSI, saber se o seu smartphone que você tem, ele roda com uma GSI, se ele roda com uma Custom Room, a gente vai fazer a instalação então desses dois caras, explicando passo a passo, fazer a instalação do F-Droid, para ver como funciona, e do Aurora Store também, que é uma alternativa ao Play Store, a alternativa aqui é o nosso Play Store Micro G, então tem uma série de coisas aqui que a gente vai explorar, e vai ser bem legal esse curso, o valor está bem legal mesmo, porque a gente sabe que eu gosto de fazer cursos bem acessíveis, então tem uma forma de pagamento, garante sua vaga, uma vaga limitada, a gente vai fazer via Jitsi, então tem um limite lá de pessoas que pode ir, pode acessar o curso, fez ali, mandou comprovante, eu libero para você, o curso ele inicia dia 9 do 9, então às 8 horas da noite, e a gente vai fazendo esse curso bem legal, tá bom? Tem certificação de conclusão, isso aqui é interessante para mostrar o conhecimento que você tem, todo o suporte ali dedicado, né? Quem aí é meu aluno sabe como funciona, a gente faz as aulas sempre na prática principalmente, então é 90% prática, tem a teoria junto, mas é a prática que é onde você vai aprender, tá? Então tem uma série de coisas bem interessantes aqui, fora outros tópicos que eu não abordei, e vai ser mais ou menos um mês, dois meses, um mês e pouco, quase dois meses de curso, então vai ser bem legal, tá bom? Então eu espero você aqui como aluno, desculpei a voz um pouco, que está um pouco abafada, né? Estou com a garganta zoada mesmo, e a gente se vê aí no cursinho, tá? Um abração e até logo, fui! Um abração e até logo, fui!